Uma vez escolhido o tema, a gente passa então para a fase da apresentação do tema, que basicamente, eu já falei sobre isso antes aqui na aula, é o que? É redigir, é colocar no papel o seu tema. Então, como eu disse antes, vocês não devem, eu recomendo que vocês não coloquem só na forma de tópicos, mas em vez disso, que vocês façam, como eu coloquei aí nos slides, para que vocês façam uma espécie de um breve relato, uma contextualização, ou seja, um texto, no qual você vai ali apresentar o tema que você escolheu. Isso é importante porque, como eu tinha dito antes e repito aqui, isso é necessário para que o leitor do seu trabalho, que provavelmente vai ser o avaliador também, ele tenha noção, ele saiba acerca do que você está falando. É importante destacar também aqui a questão que eu já falei nessa aula e que eu falei na primeira aula também, sobre o conhecimento prévio, ou seja, vocês precisam ter um conhecimento prévio sobre o assunto, até mesmo para poder escrever acerca daquilo ali, quer dizer, para apresentar aquilo dali para o seu leitor, vocês já precisam ter, então, esse conhecimento prévio para montar esse texto. E só depois, então, de apresentado o tema, é que se começa a fazer a segunda parte da introdução, que é a delimitação do tema propriamente dito. E o que é a delimitação do tema? Lembrem-se daquilo que eu disse no início da aula, ou seja, a introdução, geralmente, ela corresponde a uma espécie de funil, e esse funil, ou o meio desse funil, é a delimitação do tema propriamente dito. Ou seja, você tem aquela ideia mais geral, aquela ideia mais genérica, mais abrangente, e você precisa chegar no problema de pesquisa, que é aquele ponto de baixo, o final do funil, onde sai só um pouquinho, é o problema de pesquisa. Então, nesse sentido, a delimitação é o meio, é aquilo que vai fechar o seu tema daquilo genérico que você tem no início, para o seu problema de pesquisa no final. Vejam, então, alguns exemplos que eu coloquei aqui nos slides. O primeiro exemplo, e aí lembrem-se, que aqui eu estou colocando na forma de tópicos, mas que, na verdade, vocês precisam redir um texto. Eu coloco aqui na forma de um tópico ou de uma frase, apenas por uma questão didática. Então, no primeiro caso aqui, eu tenho como tema o direito do consumidor no Brasil. E esse tema está delimitado? Está bem delimitado? E, logicamente, que ele não está bem delimitado. Vejam aí algumas razões. Então, se eu vejo um tema como esse, logo de cara eu já vou fazer esses questionamentos aqui. O tema demandaria um esforço de pesquisa de toda a legislação brasileira que tratasse do direito do consumidor. Pelo menos desde a Proclamação da República até o surgimento do Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, eu estou aqui falando de uma maneira muito genérica. Ou seja, o direito do consumidor no Brasil, certo? Mas o que eu quero falar sobre o direito do consumidor? Quando? Então, isso é a delimitação do tema que é um elemento fundamental em todo o trabalho acadêmico. Vejam aqui esse outro exemplo. Aqui eu já estou delimitando um pouquinho mais, porque aí eu já estou falando sobre a publicidade no direito do consumidor. Mas essa delimitação, logicamente, ela também está abrangente, porque eu posso questionar, como eu pus ali, quando? Quer dizer, é a publicidade no direito do consumidor hoje, na atualidade, ou é a publicidade no direito do consumidor 20 anos atrás? Então, eu preciso deixar isso claro. E da mesma forma, onde? Quer dizer, é claro que aqui, eu repito, eu estou exagerando no exemplo, mas para que vocês tenham ideia clara do que se deve colocar nessa delimitação. Quando eu coloco ali, a publicidade no direito do consumidor no Brasil, em que a área do direito do consumidor? Quer dizer, se eu coloco dessa forma, significa dizer que eu vou trabalhar tudo o que o consumidor consome, né? Ou seja, tudo o que é abrangido por essa defesa do consumidor poderia entrar nesse trabalho aqui. Então, nesse sentido, esse tema ainda não está bem delimitado. Aqui, por exemplo, eu já tenho um pouco mais de delimitação, porque aqui eu estou falando sobre a publicidade no direito do consumidor no Brasil a partir da edição da Lei 8.078 de 90, mas, quer dizer, eu já estou um pouco mais bem delimitado. Por quê? Porque eu tenho ali, eu estou deixando claro que eu quero analisar a publicidade na área do direito do consumidor da lei, que é de 1990 até os dias de hoje, já que é a partir da edição da lei tal. Só que, logicamente, isso ainda está muito amplo. Quer dizer, de novo, eu como examinador, eu poderia aqui fazer esse questionamento. Quer dizer, publicidade em toda e qualquer situação prevista no Código de Defesa do Consumidor, então, o aluno, quando ele está redigindo, ele precisa deixar isso claro. Quer dizer, e aí eu repito aqui. Primeiro, ele precisa escrever, fazer bem feita essa delimitação para deixar claro para o avaliador, por um lado, e, por outro lado, para ele evitar que o avaliador vá além daquilo que ele está fazendo.